e aí pessoal aqui fala é Daniel trazendo mais um vídeo de plantas aqui para vocês e no vídeo de hoje uma uma surpresa né um negócio que finalmente chegou para mim que é uma que me permite ainda vai me permitir uma segunda tentativa né com as Dioneias as plantas carnívoras eu não lembro que eu não vi um vídeo mas eu já não comei quando eu nunca mesmo foi no comecinho do canal aqui eu peguei comecei a gravar eu acho que eu gravei tempo quase certeza que eu gravei sobre as plantas carnívoras que eu tinha né eu tentei que eu tinha não né que eu tentei eu comprei semente pela internet e a semente nenhuma vingaram então e eu fui daquelas que eu comprei de 200 sementes sabe e depois fui reparar até que as sementes eram diferentes das sementes da semente verdadeira de Dioneia então eu depois que ela vi que ela não nasceu eu fui pesquisar para ver o formato da semente né e era completamente diferente daquela aquela parece uma uma semente de arroz ou algo do tipo assim de arroz não só que de um capim vamos dizer assim sabe era bem menor que um arroz e tal e era bem pequenininha e além disso não além disso não nasceu nenhuma então né já dificulta e assim eu fiquei bastante triste né por ter sido enganado porém é bom foi um aprendizado né então eu aprendi como é que é a semente eu aprendi aprendi mais coisas sobre a planta mesmo não tendo ela aqui então recentemente eu descobri uma loja mais perto daqui né que vende que é do marco zona né fazendo uma propaganda de propaganda zinho aqui bom então eu já eu comprei as sementes agora foram baratinhas dezenove é doze reais se eu não me engano então foi baratinha é aqui uma aproximadamente das sementes né e agora eu vou plantar elas aqui com vocês então com um potinho pronto aqui com música esfagno que é o mesmo musgo que eu daqui daquela vez é que eu que não nasceu nenhuma eu tentei reproduzir esse musgo tudo só que sei lá ele não foi para frente né e agora bom eu tô com um pouco de medo né também e que o musgo já é um pouco antigo um pouco velho mas eu acho que ele ainda dá para ser usado sabe ele não tá com uma cara tão de tão estragado assim eu vou fazer um teste aqui isso de um negócio rapidão então vou pausar o vídeo para ver se vai funcionar e já volto e aí pronto eu tentei colocar agora aqui um um tripézinho né para para testar para ver se dá se eu consigo mostrar certinho plantando bom aqui estão as sementes né eu eu já abri ela eu vi elas e elas realmente essas sim se parece com as sementes de dionéia que eu pesquisei eu fui em vários canais e para ver certinho como era semente né e aquelas que eu aquela que eu tinha comprado ela era pretinha porém ela era parecia com como eu disse né parecia com uma palhinha de arroz só que bem menorzinha e preta né já essa daqui a da semente da dionéia ela ela é uma como se fosse uma bolinha deformada uma quase uma gotinha assim sabe só que sem ponta então um pouco diferente sabe da da semente daquela semente que eu que eu comprei mas essa daqui eu tenho mais certeza que é pois parece parece bem mais com como é com uma semente de dionéia o duro que eu não tenho nenhuma pinça aqui que eu ia precisar de uma pinça mas eu acho que eu não vou ter apenas pinça pinça de de é tirar cílios e tal tentar mostrar mais aqui de perto ó e olha só como que é as sementinhas é como se fosse uma gotinha não só que eu só que a ponta mais arredondada né menos pontiagula ó e é isso aqui se parece bem mais mesmo com a semente de dionéia dionéia mucípula a famosa venus flytrap ou é venus atrapa mosca né que também conhecida é bom como eu vou plantá-las agora eu vou testar agora para ver se com a pinça de puxar cílios né de arrancar cílios que eu consigo fazer é pegar pegar semente certinho sem machucá-las é que eu vou testar agora com eu consigo pegar e chamei difícil também a pista também torta e quebrei a pinça ah consegui pegar bom vai ter que ser assim peguei o potinho peguei a semente coloquei no musgo coloquei vou colocar acho que três sementes em cada pote duas meio difícil de pegar três 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 aqui já feito fazer um corte agora já já volto eu vou semear todas e pronto pessoal eu terminei é pronto eu terminei de semear em todas todos esses os seis potinhos aqui né eu semei todas elas eu algumas eu coloquei quatro né outras algumas estão três né porque nem sobrou um pouco então decidi plantar quatro em cada então eu vou deixar elas aqui no negócio com água né e agora vou acompanhar diariamente para ver como que que vai ser né quando elas começarem a nascer eu percebi eu consegui perceber que elas começam vão começar a nascer eu gravo um outro vídeo mostrando sobre elas beleza pessoal ah já tava esquecendo né hoje é o dia oito sete hoje é o dia seis nossa hoje é dia seis de novembro de dois mil e vinte e um tarde tazinha então boa tarde para vocês né e é isso o vídeo de hoje espero que vocês tenham estejam gostando dos vídeos e eu tô começando a criar mais algumas coisas estão desenvolvendo agora que eu tenho celular dá para fazer muito mais coisas então é isso pessoal muito obrigado e até a próxima e aí